O visual diferente da principal rua do comércio de Campo Grande chama a atenção. Calçadas espaçosas, acessibilidade. Por aqui as pessoas que transitam gostaram de como ficou o novo cartão postal da capital morena. Eu achei bonito, bom. Dá mais vontade de ir passear? Agora que nós vem. As lojas estão melhores, o atendimento está melhor também. Eu vi que muita gente está atendendo até melhor por conta dessa melhoria que teve na 14. Para analisar a opinião de comerciantes e consumidores sobre as obras de revitalização da 14 de julho, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio realizou o estudo de pesquisa e impacto cumulativo do comércio de Campo Grande. O levantamento em parceria com a Prefeitura foi uma demanda do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. A pesquisa foi feita no segundo semestre do ano passado e tem etapas. Nesta primeira, foram entrevistados 350 empresários e 357 consumidores. 93% de todos eles avaliaram a mudança como boa ou muito boa. Entre os adjetivos dados pelos entrevistados para a Nova 14 estão moderna, inovadora, ampla, bonita, organizada. Quanto às sugestões de atratividade, consumidores citaram eventos culturais, 42%, segurança, 40% e curiosidades, 27%. Já os comerciantes mencionaram estacionamento, 50%, eventos culturais, 38% e atendimento, 33%. Isso mostra que a preocupação da diminuição dos estacionamentos, que foi tanto mencionada, antes da conclusão da obra, não afeta tanto os consumidores. E duas modalidades podem ajudar na recuperação do comércio local, conforme o levantamento. Eventos culturais e também a gastronomia possam ser interessantes para a atração de consumidores. As tendências analisadas geram uma expectativa, tanto para o comportamento do consumidor agora, como para o pós-pandemia. A gente percebe que o que as pessoas querem, assim que elas saírem da pandemia, e aquilo que elas avaliaram sobre a Rua 14 de Julho, se convergem. E, consequentemente, a gente pode dizer que a Rua 14 de Julho tem uma grande potencialidade para atrair clientes no pós-pandemia, ao considerar aquilo que está se buscando, que é a experiência relacionada também ao passeio e ao consumo.